Música Funcionários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem trabalham na construção do canteiro de obras da ponte no Paço da Areia, em Cachoeira do Sul. O Dyer não sabe informar quando a empresa deve iniciar o trabalho. O contrato prevê a reconstrução da via que caiu, além do alargamento dos passeios já existentes e a construção de novas pistas para pedestres. O prazo de duração da obra é de 150 dias a partir da emissão da ordem de início dos trabalhos e o valor orçado é de quase R$ 700 mil. A abertura de licitação havia sido autorizada pelo Dyer em janeiro deste ano. A ponte fica no quilômetro 0,9 da VRS 809, entre a BR-153 e o Distrito de Ferreira. A estrutura foi danificada em outubro de 2015, devido às fortes chuvas que atingiram o Estado e seguem meia pista desde então. Aplausos 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 Aplausos